Você e a sua família merecem um lugar excelente para viver e esse lugar está te esperando em Alphaville, Tamboré. E olha, tem um diferencial, uma casa nova, mas presta atenção. Fala, Bernadette. Essa casa é nova, mas ela está com todos os armários, ela está pronta para você mudar. Ela, inclusive, tem a documentação pronta para um financiamento. E mais um detalhe, se você tiver um imóvel em Alphaville, ele aceita como parte de pagamento. Excelente negócio, casa com pé direito duplo, 525 metros de terreno e 500 metros de área construída. Uma casa com excelente acabamento, excelente localização, tudo de bom para você. É excelente mesmo, são quatro suítes, um master, um projeto moderno. E olha o lazer aqui, está bem ao lado da reserva da Mata Natural. Tem um clubhouse com quadra poliesportiva, quadra de tênis, espaço para jogos, fitness, ou seja, tudo o que você merece para viver com muita qualidade. Não perde tempo e ligue agora mesmo. 4193000 Beta Imóveis. Beta Imóveis há mais de 30 anos com você para fazer um excelente negócio. Aproveita.